Caminhão, desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique. Agora com 78 alto-falantes, qualidade e uma pressão sonora jamais vista. Patrocínio Dobiox. E... Fudeu! Então você botou de ré, olha o que aconteceu. Você botou de ré, olha o que aconteceu. Você botou de ré, olha o que aconteceu. Caminhão, desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique. O terrorista chegou. Tá surdo? Tem que respeitar. Copia o rock que eu quero ver. O papai chegou. 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 Tem que respeitar. Caminhão, caminhão. Desculpa aí, bebê, desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique. Hoje não vou pro Bega, vou partilhar pro Elipa. Atrás de piriquiri, 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 piriquita. Atrás de piriquita, piriquita, piriquita. Esse é o DJ Fabricio Sarisfection. Pó! Na hora da putaria, pode botar com força. Pode botar, pode botar, pode botar com força. Mais uma força. Aldi System. Aldi System. Fabricio, satisfecha ou lança, só pra menina que tem o talento. Fabricio, satisfecha ou lança, só pra menina que tem o talento. Neto Pancadão. Neto Pancadão. Já que eu não te conheço mais garota que eu sou seu fã. Oi, oi. Eu vejo toda sua voz e amostrada. Te acham muito lindo, não faz isso com o bimbo. Tem, tem, tem. É mentira dos teus melhores amens. Eu tava na rua da água, de goquinhas de rarim, sem me avisar de nada. Caminhão, desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique. O que era bom, ficou ainda melhor. Tu caiu no golpe, é isso que eu acho. Tu não foi suficiente, foi mulher besta pra macho. Ah, mulher, na caeta se macho e some. Se tem besta pra mulher, tem você que é besta pra homens. Siga DJ Fabricio, Sérgio Stratio no Instagram e TikTok. E fique por dentro das novidades. Futeu, você botou de ré, olha o que aconteceu. Você botou de ré, olha o que aconteceu. Você botou de ré, olha o que aconteceu. Sérgio Stratio. E futeu, você botou de ré, olha o que aconteceu. Seus falantes e seu módulo rapidinho. Fedeu, seus falantes e seu módulo rapidinho. Caminhão, desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique. Foi na pilha do caô, foi que ele é mais barato, se fudeu. E... Fudeu. DJ Fabricio Sires Fashion. Fudeu. Fudeu, você botou de ré, olha o que aconteceu. Você botou de ré, olha o que aconteceu. Você botou de ré, olha o que aconteceu. Sérgio Stratio. E... Fudeu, você botou de ré, olha o que aconteceu. Seus falantes e seu módulo rapidinho. Fedeu, seus falantes e seu módulo rapidinho. Caminhão, desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique. Foi na pilha do caô, foi que ele é mais barato, se fudeu. E... Fudeu. Esse é o DJ Fabricio Sires Fashion. Pô! Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening, live! Satisfaction! Eu tô fora de ser, o meu sol tá nevozão. Hoje eu tô dando ré, até em caminhão. Eu tô fora de ser, o meu sol tá nevozão. Pode vir carretinha, carro até paredão. Caminhão, desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique. O terrorista chegou. Desacreditou, acho que ia me dar mala. Mas quando o botão ré, viu que seu só não vale nada. Falta grave, falta médio, também tá faltando agudo. Então subida aqui, porque meu sol te deixa surdo. Queria tirar onda e veio dando ré em mim. Eu só vou te alertar porque... Badim no seu sozinho! Badim no seu sozinho! Aldisistem! Aldisistem! Meu som bate demais, o gravity joga pra trás O seu som não vale nada, o seu som ele é ruim demais Não importa a quantidade, tem que ter muita potencial E no som a qualidade, DJ Rocha treme tudo Explode os decibéis, o meu som tá nervosão E tu não chega aos nossos pés Eu tô fora de ser, o meu som tá nervosão Hoje eu tô dando ré, até em caminhão Eu tô fora de ser, o meu som tá nervosão Pode vir carretinha, carro até paredão Desacreditou, acho que ia me dar mala Mas quando botou ré, viu que seu som não vale nada Falta grave, falta médio, também tá faltando agudo Então subi daqui porque meu som te deixa surdo Queria tirar onda e veio dando ré em mim Eu só vou te alertar porque Bate no seu som sim Bate no seu som sim Play J Fabrício Saires Fashion Tá surdo? Vai se respeitar Copia agora que eu quero ver O papai chegou 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 Vai se respeitar Caminhão, desculpa aí, bebê Do Luiz Henrique O terrorista chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Vai se respeitar O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Vai se respeitar Mais uma força Audi System Audi System Tá surdo? Vai se respeitar Copia o amor que eu quero ver O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Então vem de ré, abra a mala e encosta aqui Tu vai assustar com grave da tua cara, eu vou rir Da minha desculpa e bebê, do Luiz Henrique, o terrorista genou Neto Pancadão Vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, abra a mala e encosta aqui Então vem de ré, vem de ré Vem de ré, abre a mala e encosta aqui Então vem de ré É o DJ Padrício Satisfaction O grave tá bem forte, tá bem forte Se ligar nessa parada O grave tá bem forte, tá bem forte Tá bem forte, tá bem forte E tá tocando mudo O grave tá bem forte, tá bem forte Tá bem forte, tá bem forte Tá deixando seu som mudo Então vem de ré O grave tá bem forte, tá bem forte Se ligar nessa parada O grave tá bem forte, tá bem forte Tá bem forte, tá bem forte E tá tocando mudo O grave tá bem forte, tá bem forte Tá bem forte, tá bem forte Tá bem forte, tá deixando seu som mudo Caminhão, desculpa aí bebê O terror chegou Minha pica não é sua Só tô te emprestando Minha pica não é sua Só tô te emprestando Oi seu vagabundo, cê foi pro Bega de... Satisfaction Hoje não vou pro Bega Vou partilhar pro Elimpa AJ, Fabrício Sires Fashion Caminhão, caminhão Desculpa aí bebê Do Luiz Henrique DJ, Fabrício Sires Fashion Pode botar com força Pode botar, pode botar Pode botar com força Vai caralho Mete essa piroca Toda Vai caralho Pode botar, pode botar Pode botar com força Siga DJ, Fabrício Sires Fashion No Instagram e Tik Tok E fique por dentro das novidades A vida é essa A vida é essa Vai viver ou tá com dó A tropa A tropa A tropa A bala não tava na pior 442 Vida rasa Caminhão Caminhão Desculpa aí bebê O terror chegou Ela olha pra mim Ela olha pra trás e joga Doida pode botar com força A vida é essa Vai viver ou tá com dó Neto Pancadão Mais uma força Aldi System Aldi System Tá chocando na buceta das safadas Olha pra trás e joga Olha pra trás e joga Olha pra trás e joga Doida pra dar pra me atrapar Olha pra trás e joga Olha pra trás e joga Olha pra trás e joga Doida pra dar pra me atrapar Dizinho, Fabrício, Série Faction Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Aldi System Aldi System Show de Sarrar, vença o teu favor Show de Sarrar, vença o teu favor Show de Sarrar, cariciça que novinha Você é uma delicinha Vença o teu favor Show de Sarrar Taca, Taca Perereca, que os menor te atravessa Taca, 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 Xã Perereca, Perereca, Perereca Taca, Perereca, que os menor Caminhão desculpa, IBB, do Luiz Enrique Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha 78 alto-falantes Caminhão, caminhão Desculpa aí, bebê Desculpa aí, bebê Do Luiz Henrique Pra abrir seu satisfecha ou lança Só pra menina que tem o talento Pra abrir seu satisfecha ou lança Só pra menina que tem o talento Quando eu mandar você desce gostoso É bola, fica, faz o movimento Quando eu mandar você desce gostoso É bola, fica, faz o movimento Aldi System, Aldi System Desce com a bunda, faz o movimento Sobe com a bunda, faz o movimento Quica com a bunda, faz o movimento Rebola com o pau lá dentro Desce com a bunda, faz o movimento Sobe com a bunda, faz o movimento Quica com a bunda, faz o movimento Rebola com o pau lá dentro Quem é fruto já vem ciente Quem é fruto já vem sabendo Se satisfecha é pele E ainda goza dentro Quem é fruto já vem ciente Que é puta e já vem sabendo O dentinho é na pele E aí tá gozadento No pele e na pele No pele e na pele Nós tenta botar a camisinha Só que a espia é a pele Desce com a bunda faz o movimento Sobe com a bunda faz o movimento Que com a bunda faz o movimento É bola com a bola dentro Desce com a bunda faz o movimento Sobe com a bunda faz o movimento Que com a bunda faz o movimento É bola com a bola dentro Caminhão Desculpa IBB do Luiz Henrique, agora com 78 alto-falantes, qualidade e uma pressão sonora jamais vista. DJ Fabrício Series Faction Senta, 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 senta Só puta gastosa E se morre pra uma escala, tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar, tem que ir embora. Ai mina, ai mina que são bravas, aqui são bravas, aqui são bravas, aqui são bravas. Caminhão, desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique, o terrorista chegou Se liga só no naif dessas minas forgadas, Camaro, Aldi e Capitio Mas quando chega o final de semana pesada, de kit ouro, muita grana Bota um puma de esquina o pé, que delícia de mulher, tem Hermes AJ, Fabrício Saires Fashion Bolsa da Louis Vuitton, vermelho com pinho batom, chama as amigas, bate no rádio, bate sem leplão Olha que convite bacana, sou o D.C. Nego Blue, desce pra bachada, sobe pra sampa Recife, troca cabana, só tem as mente blindada, vagabundo não entende nada Joga o chá, joga o cabelo, fica a tampa de vermelho, essa gata eu clipe primeiro Ela pisca e me manda beijo, e pra completar o bumbum Perfume é o 2-1-2, tem Armani também, Big Blue É com verde, close cabana, haha, aí fica bacana Deixa elas passam, deixa elas passam Essa é a minha diga da balada, olha como a dovinha tá Deixa elas passam, deixa ela dançam Camarote já tá reservado, whisky, Red Bull, ela manda buscar Deixa elas passam, deixa elas dançam Ela vem toda chique, elegante, finando com bunda de ar pra dançar Deixa elas passar, deixa ela dançar Ela deixa os moleque malucos, se tiver solteira, chamar pra dançar Vem, 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 vem Caminhão desculpa aí, bebê do Luiz Henrique Vem, 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 é amor ou é vida? Vem, 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 vem Não quero nada disso, eu só quero sentar na peca É amor ou é vida? É amor ou é vida? Não quero nada disso, eu só quero sentar na peca Vem, vem jogar malote, vem, vem jogar malote Satisfaction Aqui em Cuiabá, se tá duro tu não vede Vem, vem, vem jogar malote Vem, vem, vem jogar malote Aqui em Cuiabá, se tá duro tu não vede Vem, vem, vem jogar malote Vem, vem, vem jogar malote Aqui em Cuiabá, se tá duro tu não vede Menina que o desce, menina que o sobe É sempre ovo que cunha os caras do malote Vem jogar malote, vem, vem jogar malote Audi System Aqui em Cuiabá, se tá duro tu não perde Vem, vem jogar malote, vem, vem jogar malote Aqui em Cuiabá, se tá duro tu não perde Vem, vem jogar malote, vem, vem jogar malote Aqui em Cuiabá, se tá duro tu não perde Vem, 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 vem Vem, 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 vem Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz e eu não sei Eu te ajudo linda, então faz isso com o bimbo Eu te pedi a luz que eu tenho a luz que eu tenho a luz Caminhão, caminhão Desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique Eu te ajudo linda, então faz isso com o bimbo AJ Fabricio Saires Fashion Você me vira e depois eu sei a ti E nem eu ver o morro desse lugar me vai juntar Eu tenho medo que a você tem algo Na chão de eu não te conheço como as garotas Você é o fã, você é o fã, você é o fã Na chão de eu não te conheço como as garotas Você é o fã, você é o fã, você é o fã Eu vejo tudo, eu só vou te rir do Instagram Caminhão Desculpa aí, bebê, do Luiz Henrique Agora com 78 alto-falantes, qualidade e uma pressão sonora jamais vista Hahahaha Play J, Fabrício Saires Fashion Pediu pra aceitar essa rara gocada Bebeu tava na rua da água, de bloquinha e de radinha Sempre avisou do nada Chegou com os papinha, chuteu parro na lábia Pediu pra aceitar essa rara gocada Bebeu tava na rua da água, de bloquinha e de radinha Sempre avisou do nada Chegou com os papinha, chuteu parro na lábia Pediu pra aceitar essa rara gocada O cupido falou que ia flechar meu coração O cupido falou que ia flechar meu coração Toma Vê, toma vergonha na cara Caminhão Desculpa aí, bebê Caminhão Desculpa aí, bebê O terror chegou DJ, Fabrício Saires Fashion Respira, divide o perucoa túa amiga Aquele toalha Calma Cama Respira, divide o perucoa túa amiga Que esse toalha Calma Calma Respira, divide o perucoa túa amiga Ter e e Caminhão, desculpa aí bebê Do Luiz Henrique O terrorista chegou Na frente da calcinha Toma só uma sentadinha Toma só uma sentadinha Toma só uma sentadinha Toma só uma sentadinha Vai jogando hoje Quando ela fica molhada Tu vem e me soca Toma só uma sentadinha Bota a mão na frente da calcinha É o DJ Fabrício Salles É o DJ Fabrício Salles Bota a mão na frente da calcinha Deu iPhone pra ele e falou que ele é o macho dela Só que tido momento e não abandona ela Gastar vários malotes é o homem da vida dela Gastar vários malotes é o homem da vida dela Ela faz de tudo, tudo ela faz na primeira Tu caiu no golpe e tu se fudeu Ele saiu com o outro e foi você que perdeu Tu caiu no golpe, é isso que eu acho Tu não foi suficiente, foi mulher besta pra macho A mulher, larga esse macho e some Se tem besta pra mulher, tem você que é besta pra homem A mulher, larga esse macho e some Se tem besta pra mulher, tem você que é besta pra homem A mulher, larga esse macho e some O iPhone pra ele e falou que ele é o macho dela Só que tido momento e não abandona ela Gastar vários malotes é o homem da vida dela Gastar vários malotes é o homem da vida dela Ela faz de tudo, tudo ela faz na primeira Ao desistem, ao desistem Tu caiu no golpe e tu se fudeu Ele saiu com o outro e foi você que perdeu Tu caiu no golpe, é isso que eu acho Tu não foi suficiente, foi mulher besta pra macho A mulher, larga esse macho e some Se tem besta pra mulher, tem você que é besta pra homem A mulher, larga esse macho e some Se tem besta pra mulher, tem você que é besta pra homem Tu caiu no golpe e tu se fudeu Ele saiu com o outro e foi você que perdeu Tu caiu no golpe, é isso que eu acho Tu não foi suficiente, foi mulher besta pra macho Neto Pancadão Eu sou o cara que te peca e taca Te taca na teca, na teca, na cara Eu boto lá dentro, tiro de dentro Pra não te ganha fogo, é isso que eu acho Eu sou o cara que te peca e taca Te taca na teca, na teca, na cara Eu boto lá dentro, tiro de dentro Pra não te ganha fogo, é isso que eu acho Eu sou o cara que te peca e taca Satisfaction Eu sou o cara que te peca e taca e taca, te taca, te taca, te taca, te taca, te taca Eu sou o Carl, que te tica que toca, te tacou na tchaca Ducou o harbor Caminhão, Desculpa aí bebê! Do Luiz Henrique Nem foi no ouvido e já tava cita na besta E ficou cateca EJ Fabrício Sárez fecha Caminhão desculpa aí bebê, o terror chegou EJ Fabrício Sárez fecha 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 Caminhão desculpa aí bebê, do Luiz Henrique O terrorista chegou Que é isso, que é isso novinha, você senta gostoso demais Que que é isso, que é isso novinha, você senta gostoso demais Pagalope por cima da pica jogando a xereca pra frente, fatais Pagalope por cima da pica jogando a xereca pra frente, fatais Pagalope por cima da pica jogando a xereca pra frente, fatais Pagalope por cima da pica jogando a xereca Pagalope por cima da pica jogando a xereca pra frente, fatais Pagalope por cima da pica jogando a xereca pra frente, fatais Uma galápia por cima da pica Jogando xereca pra frente, fatais Caralho, só lança braba Pote, 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 pote Caminhão, desculpa aí, bebê, caminhão, desculpa aí, bebê O terror chegou Esse não te tem fácil, isso sai de fé, que te é um pô! Tá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Tá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Tá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Tá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Manda a parede Popop Anda a parede Popop Pop, pop, Mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DDD Então vem pra cá novinho Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poki Pop Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poki Pop Manda a parede Poo 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 Pee 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 No Pony Siga a DJ Fabricio Sodes fashion no Instagram e Tiktok E fique por dentro das novidades Alde System Alde System Ela já veio me pedir pra fumar Now её vem me pedir pra fumar AJ Fabricio Sodes Fashion Cara Quer fumar pode fumar tá Mas primeiro tem que fumar Caminhão desculpa aí bebê do Luiz Henrique Neto Pancadão Quero fumar pode fumar tá, mas primeiro tem que me dar Tu quer fumar pode fumar tá, mas primeiro tem que me dar Caminhão desculpa aí bebê do Luiz Henrique No Natal eu te assisti, fotinha de casal Ano novo eu te assisti, fotinha de casal No Natal eu te assisti, fotinha de casal Ano novo eu te assisti, fotinha de casal Agora assiste nós, Carbi V no Carnaval Agora assiste nós, Carbi V no Carnaval Tá chegando Carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Caminhão desculpa aí bebê do Luiz Henrique Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Namorar não pode O Pugubo onde passou A dovinha observou O Pugubo onde passou A dovinha observou Estilo paniquete Gosta do seu Facebook Faz sentido e me seguir, pra postar no Youtube Eu tô na mira dela, ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha, o bom onde passou A lovinha observou, viu aí me seguir nesse lugar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada, quero ostentação Corpinho é uma beleza, carinha de princesa Vale mais que um diamante, essa mina é uma riqueza Ela quer a pé na praia, cobertura beira a mão Caminhão desculpa aí bebê do Luiz Henrique Do jeito que tá na moda, olha a cara dos meninos Não tem quem não olha, o bom onde passou A lovinha observou, viu aí me seguir nesse lugar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada, quero ostentação Pra não ser onde é tomada Caminhão desculpa aí bebê do Luiz Henrique Agora com 78 alto-falantes, qualidade e uma pressão sonora jamais vista Bem na madrugada ela me ligou Cheio de tesão, louca pra fuder Sábia, cadê você? Sábia, cadê você? Sabe que é gostosa Silicone no peito, bubom bem durinha, boquinha nervosa Fator, cor de cereja A mesma corvinha da sua bucê E ela desce, 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 suga, sobe Monta, senta, desce, 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 suga, sobe Esse é o DJ Pop, isso é o Satisfaction Pó! Hoje não vai se envolver Fica de copão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui Hoje não vai se envolver Fica de copão pra mim Eu vou te satisfazer Não vai se esquecer de mim Ao desistem, ao desistem Quem tem limite é município AJ, Fabrício Saires Fashion E as novinhas vai, 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 vai E as novinhas vai, 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 vai E as novinhas vai Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, viro, cafofa, tô distante Caminhão, desculpa aí bebê Tô Luiz Henrique, o terrorista chegou O GW tá cantando Vai boleta gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Fiquei só na xareca garoto Tá na piroca do teu baritão Fiquei só na xareca garoto Tá na piroca do teu baritão Ai, ai, xarequinha Ai, ai, aqui tá bom Ai, ai, xarequinha Ai, ai, aqui tá bom Fiquei só na xareca garoto Tá na piroca do teu baritão Fiquei só na xareca garoto Tá na piroca do teu baritão Flegue só na xareca, garoto, só na piroca do teu baridão Flegue só na xareca, garoto, só na piroca do teu baridão Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vi no cafofa, tô distante É o DJ Fabrício Satisfaction Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, faz boleta gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flegue só na xareca, garoto, só na piroca do teu baridão Flegue só na xareca, garoto, só na piroca do teu baridão Flegue só na xareca, garoto, só na piroca do teu baridão Flegue só na xareca, garoto, só na piroca do teu baridão Ai, ai, xarequinha, ai, ai, aqui tá bom Flegue só na xareca, garoto, só na piroca do teu baridão Flegue só na xareca, garoto, só na piroca do teu baridão Freguesão na xareca, garota Na piroca do teu baritão Freguesão na xereca, garota, na piroca do teu baritão Freguesão na xereca, garota, na piroca do teu baritão Caminhão, desculpa aí bebê, do Luiz Henrique Play J, Fabrício Saires Fashion Porradeiro na xereca, aqui no banco do Corolla Porradeiro na xereca, aqui no banco do Corolla Porradeiro na xereca, aqui no banco do Corolla Eu te pedi, você bota Eu te pedi, eu te pedi, você bota Porradeiro na xereca, aqui no banco do Corolla Soca, soca, trepa, trepa, soca, soca, trepa, trepa No baile de Cuiabá, que eu vou da minha xereca Tô de rola em Cuiabá AJ, Fabrício Saires Fashion Toda hora dá enquadro, quer saber da onde vem, da maior perseguição Se fuder eu não acho nada, eu mudei de profissão Virei golpista, não sou mais traficante Só como um buceta e coleciono comprovante Virei golpista, não sou mais traficante Só como um buceta e coleciono comprovante Virei golpista, não sou mais traficante Só como um buceta e coleciono comprovante Caminhão, desculpa aí bebê, do Luiz Henrique Então senta, amor, pra quem patrocina o canque Virei golpista, não sou mais traficante Só como um buceta e coleciono comprovante Virei golpista, não sou mais traficante Só como um buceta e coleciono comprovante Eu fui pro baile encher a cara porque briguei cá de casal Alegre Valente Falou pra mim que a partir de hoje o que, 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 que tá solteiro Que bom! Fabrício Salles Fashion Caminhão desculpa aí bebê Caminhão desculpa aí bebê O terror chegou Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder O verdadeiro monte de ouro